Fala povo abençoado, tranquilo com vocês? Estamos aqui fazer uma pesca caipira hoje. Essa lagoa que tem muito peixe bruto aqui. Vamos pescar com minhoca hoje. Olha, dá pra ver os peixes aqui, ó. Vê aqui na especa, tá meio... Olha lá, ó. Olha o tamanho daquele zacaraca, Guilherme. Só gigante, Guilherme. Tem uns grandes, bicho. Hã? Tem uns biter, né? Uma pescaria bem top pra vocês. O Lelemo só quer pescar hoje em peixe grande, não trouxe nem vara pequena. Eu vou ficar com a minha varinha aqui, tentar pegar uns brutos. Já peço pra vocês curtir, compartilhar, ajudar nós aí nessa jornada no... No YouTube, chegar a 300 mil aí, né? Não sei se vocês possam ajudar nós nessa jornada grandiosa. É difícil, mas nem possível. Deus é bom. É, que Deus venha abençoar a todos, nos guardar, nos proteger, nos livrar de todo mal. Nossa, me tem peixe demais. Acampar os seus anjos ao redor de cada um de nós. Nossa, meu... Olha o tanto. Olha aqui, cara. Olha lá na frente, a festa de latão, né? Tô vendo, ó, gente. Aquela mancha lá é um peixe, ó. Peguei uma tilapa, bota a mãe lá daquela, tirava no fundo ali. Meu Deus do céu, cara. Que Deus possa abençoar a todos, gente, sem exceção. Que Deus venha colocar as tuas santas mãos sobre nós, nos abençoando, nos dando graça, nos dando vitória. Estendendo suas... Nossa! Suas santas mãos sobre cada um de nós. Olha o tamanho daquela tilapa, mano. Meu Deus. Meu Deus, se pegar nessa vara retora, ó. Deus abençoe a todos, vamos começar a pescaria aqui. Olha, gente, elas estão tudo ali, ó. Vamos começar a pescaria aqui. Coisa linda, hein? Mas tem umas tilapa ali, fora de controle o tamanho delas daquela. Vamos começar a pescaria aqui. Nossa, pegou. Eu achei que era uma tilapa, cara. Não é que eu queria pegar, não. Eu queria pegar um tilapa. Tá com verme. Tá com verme? Parasita aqui na barriga Tira aí Ô rapa, vem uma rua Só uma que nós quer né Só uma também faz um Só uma tilapuna Outro cara bruto Olha que tamanho Guilherme Você tá doido Olha que tamanho Guilherme Meu Deus Quase o tamanho da mão Olha só Prato Ensinar um tipo de frito Pra esse pessoal aqui Como é que faz o cara frito Olha o tamanho desse bicho Então Se você quiser um vídeo aí Fazendo frito desses acará Bem top De lá Pega e comenta aí Quero frito aí Hashtag Quero frito aí Vamos ver se vocês querem mesmo Vamos fazer um vídeo de frito no cara pra vocês Pega e comenta aí Pega e comenta aí Pega e comenta aí Algum peixe diferenciado Olha na minhoca Vamos lá Não trouxe nada pra poder comer hoje Um peixe Um peixe O peixe não correr o risco de morder Olha só bem grande pra ele morder Olha aí ó é um sacará meio bruto esse aqui, é grandinha, não é tão que nem um outro que não é você quer usar um pouco, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver aqui e aí e aí o catu eu vou fazer a estratégia diferente e tenta ter camada frente a minha cara do brejo pessoal e aí tem um barro preto mas pode ser qualquer uma pode ser grande na sua casa onde sempre tem água aí naquela minha cabra mano é ruim mas a nossa velho meu deus de nato e bicho na força não deixa lá para chegar o bicho tem uma força hein cara rapaz achei que era tilapa por um segundo falei, é tilapa, peguei a tilapa tilapa selvagem aqui é muito difícil pegar tem tilapa aqui já tem mais de quinta anos ah, peguei faco não, faco foi solto a tilapa não chega? aqui é tilapa aqui é tilapa oi da progred oi 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 E a chão ia arrastar. E a chão ia arrastar. E a chão ia arrastar. Olha, traíra, você viu a traíra? Tirou, a traíra, tirou. Foi. A traíra tirou o caralho daícia, você viu? Deu pra pegar aí? Que louco, velho, pegou. Traíra, cara, é grande, mano. Ah, o cara foi. Se você ficasse segurando o caralho e ficasse batendo, a traíra vem, tá, Rafael? Por ribadágua. Solto. Olha lá, traíra. Caraca, tá aqui a traíra. Deixa eu pôr bem aqui na beira. Sei lá, velho. Ó, o cara tá batando aí, velho. Fica balangando ele por ribadágua pra você ver se ela não vem. Traíra brava, cara. Não dá pra pegar aqui que tá ventando. É, tem que ser água bem parada, aí dá pra ver. Que traíra bonita, velho. Tem que tacar aqui na frente mesmo. Se pegar pra traíra é ser louco mesmo. Traíra brava. Traíra nervosa, hein? Traíra brava. Catou. Ô, só. A traíra. Eu falei, olha lá, ó. Entra aí, né, aqui. Oi. Ô. Ô, ela aqui por cima da árvore. É minha voz, né, não sai vendo? Ô, ela aqui. Ah, vazou. Deixa eu voltar aqui pra trás. Entra aí, ó. 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 Olha ela aí, olha ela lá. Olha lá, ó. Ela é muito verraca, bicho. Olha ela ali, ó. Aqui, olha lá, aqui, Rafael, ó. Aí, olha lá. Parece que ela tá com outro cara na boca. Dá pra ver aí, né, no celular? Dá, dá pra pegar ela lá, galera. Olha lá, ó. Cara, tá com metade da história na boca, ó. Vamos cortar esse caralho e pegar ela? Vai, corta aí. Aqui o canivete. Mas tem que ser ligeiro. Dá pra ver com metade do rabo dela. Ó. Pegar. Pausa aí. Ela tá ali, ó. Tá vendo? Ela só tá com a boca pra arriba. Bem ali assim, galera, ó. Ela tá ali ainda. Ô, bicho, vai ser louco na hora que você pegar essa traíra, hein. Olha, tá gravando. Vai ser em corte. Mas você usa a pequena raciã. Tirar a minhota, ó. Traída, gosto. O que é a traída aqui, bicho, ó? Meteu um filézinho do caralho. Se vai pegar, nós não sabemos. Porque é difícil quando é pequena. Tá ali ainda? Tá. Ela tá bem aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui na câmera. Tá vendo? Olha lá, olha lá. Tá vendo? Deixa eu botar água lá. Quer ver, pra catar? Olha lá, galera. Olha lá. Ó, na isca. Catou. Catou a isca. Catou. Nossa. Não. E aqui? Não. Põe lá de novo, põe lá de novo. Caraca, dude. Lançou pequeno. Aí ela de novo? Não tô vendo nada. Tem que põegar e já tirar pra fora. Pra poder tirar os caras. Pra sair. Se ela voltar... Caraca. Olha ela, catou. Nossa, Rafa, engoliu o tiro ligeiro. Torou? Não, torou nada. É muito brabo, cara. Véi, que traíra criada, doido. É, anzou pequeno. O que que vai dar uma... Rafa, ela entorda uma traíra. Véi, que louco. Caramba, isso aqui é ali com uma traíra, Guilherme. Sai ver que é traíra grande. É uma traíra, doido? Não, vamos lá na frente. Tem um trem preto lá. Isso aqui é com uma traíra, cara. Ah, tá. Eu não tô vendo daqui. Aos lá, latina não. Tô embaçado, senão a pessoa ia ver que o que tinha. Eu não levanto mais não, eu acho. Eu também acho que não. Que traíra louca, cara. É a mioca mesmo? É. Isso aqui é só pegar a traíra, ela sumiu. Você acha que tá bom de gravar? Caralho, que foi na verra pra outro local. Nossa, sangue não, tá ligado. Ficou gravando, eu ponho, não corta na isca não, caralho. Traíra era muito grande pra esse anzol aqui. Se não fosse trocar, ia embora. Pra pegar o que foi lá, até agora. Vamos ver, se eu ia dar alguma coisa. Opa, chegou um peixe, ó. Um carazão. Ó, vai catar isso. Grande, hein? Ó, vai catar isso aí, pessoal. Pra cá é traíra, você tá doido, hein? Tá catando uns carábis, tão brabo que ela tá. Catou. Pra que ela não pegue aqui, ele só pega aqui lá. Ó. Outro grande aí. Só quando a traíra catar... Traa. Petou a traíra. Tem mais, né? Tem mais, né? Tem mais, né? Vou finalizar o vídeo soltando esse peixe aqui. Pescaria boa. Faltou a traíra, né? É. Mas tá bom. Foi top demais. A traíra fez um ataque muito louco. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Obrigado.